A CIDADE NO BRASIL Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou o Lórax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção. Eu já vou explicar. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Com vocês, meu verdadeiro amor, meu príncipe, meu sonho ganhou vida. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O amor E aí 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 Música 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 Música